Olá, meus meninos! E aí, tudo bem com vocês? Fizeram a atividade? Aproveitaram um tempinho para tomar a sua água? Pois é, nós já vamos dar prosseguimento às nossas aulas e agora nós teremos a aula de ciências humanas. Vamos retomar aí o nosso conteúdo falando sobre os engenhos e hoje nós vamos falar sobre a produção açucareira, certo? O açúcar. O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Itanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por um milagre. Vejo puro e afável ao paladar, como beijo de moça, água, na pele flor que se dissolve na boca, mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar era cana e veio dos canaviares extensos que não nasceram por acaso no regaço do vale. Em lugares distantes, onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler e morrem aos 27 anos, plantaram e colheram a cana e colheram a cana que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarta e dura produziram esse açúcar branco e puro, com que adoço meu café nesta manhã em Itanema. Olha só, essa aí é uma poesia de Lula. Essa poesia, ela estava presente na atividade anterior que vocês fizeram de português, né? E ela retrata um pouquinho sobre a produção açucareira, de onde é que vinha essa açúcar, né? Onde nós tínhamos os canaviares, que era o local onde acontecia as plantações da cana de açúcar, que é o produto utilizado para a produção de açúcar. E nós tínhamos como mão de obra e os estravos, né? Na época. E, além desses canaviares, tinha as moindas, que é onde a cana, ela era moída, né? Para ser produzido o açúcar. Como é que era produzido o açúcar no período colonial, então? Era através dos engenhos. Só lembrando, quando a gente falou sobre o Brasil Colônia, a gente ressaltou que se tratava naquela época de uma sociedade que ela era patriarcal. O que é uma sociedade patriarcal? Era uma sociedade em que quem estava no nível mais alto daquela sociedade eram senhores de engenho e eles eram donos, donos de tudo, de totalmente tudo, 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 tudo. Eles eram donos de tudo. Inclusive, da própria mulher e dos filhos, eles eram os donos, certo? Os trabalhadores, na época, eram os escravos e havia também os trabalhadores livres, como o caso de pecadores, por exemplo, né? Quando iniciou o ciclo de açúcar? Bom, a gente viu que quando o Brasil foi encontrado, lá em 1500, não houve de imediato a colonização do Brasil. Houve aí a primeira atividade econômica, sim, que foi a estação do pau-Brasil. Só que a economia não era totalmente organizada, ela passou a ser organizada depois que nós tivemos o segundo ciclo econômico, que foi o ciclo da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela começou a ser produzida no Brasil logo após que se teve uma organização política, que foi quando o Brasil foi dividido em 15 capitanias hereditárias, surgindo a Vila de São Vicente, que foi a primeira vila a surgir aí, e em 1533, chega ao Brasil a primeira muda de cana-de-açúcar. E assim, inicia-se o ciclo do açúcar no Brasil, né? O segundo ciclo econômico. O que que causou a queda da economia açucareira? A gente viu que, na outra aula, que o açúcar rendia muito dinheiro para o Brasil, né? Só que aí começaram a ter a entrada de outras pessoas de outros países, como foi o caso da Holanda, né? Que veio ao Brasil para poder conhecer e entender como é que acontecia esse processo de produção de açúcar, a questão da plantação da cana-de-açúcar, né? E assim por diante. E aí, os holandeses, eles aprenderam, aprenderam a manusear com a terra, né? Para fazer as plantações de cana-de-açúcar, entenderam como é que era produzida a açúcar, né? E começaram a produzir também lá em seu país, né? Com isso, Portugal, ele passa a ter um concorrente comercial. E com essa concorrência, né? Causa aí a queda da economia açucareira, que era praticamente um monopólio brasileiro. Por que que eles escolheram açúcar? Por que açúcar, Pró? Porque açúcar era um... Primeiro, o Brasil tinha condições para se plantar açúcar. A terra era muito boa, né? Para esse tipo de plantação. E também porque açúcar estava rendendo muito dinheiro, estava dando muito lucro em outros locais. Então, eles escolheram açúcar devido às condições de se plantar açúcar no Brasil e também ao lucro que esse tipo de produto ele dava na época. E aí surge a organização dos engenhos, que era dessa forma. Nós temos aí as roças, que estão aqui, ó. Essas roças eram roças que plantavam hortaliças, né? Logo atrás, aí, nós temos os canaviais, que eram as plantações de cana-de-açúcar. A casa grande, aqui. A senzala, que era onde ficavam os escravos. A casa grande é onde ficavam os senhores de engenho, né? Que era quem ocupava o patamar mais alto da sociedade. E aqui nós temos a moenda, que era o local onde a cana-de-açúcar, ela era moída. A casa grande era a sede das fazendas que abrigava o senhor de engenho, sua família, seus agregados e hóstedes. A disposição dos ambientes internos é uma sequência de compartimentos, quartos ou alcovas, ligados por um corredor e contando normalmente com uma varanda. Então, a casa grande, o próprio nome diz, era uma casa muito grande, né? Bem organizada, onde viviam os senhores de engenho. A casa de engenho abrigava todas as instalações destinadas ao preparo de açúcar. A moenda, onde se moia a cana, para a extração do caldo, a garapa. As fornalhas, onde o caldo da cana era fervido, purificado em tachos de cobre. A casa de pulgar, onde o açúcar era branqueado, separando-se do açúcar mascarro, né? Que era o açúcar escuro. Do açúcar de melhor qualidade e depois era posto para secar. Quando toda essa operação terminava, o produto era pesado, separado conforme a qualidade. E colocado em 50 arroba. Em até, né? Caixa de até 50 arroba. Só, então, era exportado para a Europa. E aí, nós tínhamos o açúcar claro branco, era mais caro na época. E o mais caro, que era o açúcar mais escuro, ele era mais barato. As senzalas, que eram as construções em um comprido telheiro, né? Feito de alvenaria, de tijolos ou pau a pique. Com celas, medindo aproximadamente 3 metros de comprimento e largura. Cobertas também com telhas ou palha. As portas eram de tábuas de madeira. O piso era de terra batida. Eram os locais onde ficavam os escravos. Tinha uma capela. Na capela tinha-se o costume de enterrar seus mortos. Além de fazer os cultos religiosos. E aí ficava assim, ó. A casa grande, a senzala, a capela. Aí aqui nós tínhamos o engenho que tinha a moenda, né? A cozinha do açúcar, né? E todos os processos para a fabricação do açúcar aconteciam aqui nesse engenho, certo? Vamos agora assistir a um pequeno vídeo para vocês entenderem como é que o açúcar era feito. Entre os anos 2018, a produção de açúcar foi a maior riqueza da economia do Brasil colonial. O processo de produção açucareira era complexo e envolvia muitas etapas. A mão de obra escrava era a mais utilizada nos trabalhos. Inicialmente, derrubava-se a mata e o terreno era limpo. Em seguida, eram abertas covas onde se fazia o plantio das mudas de cana. Quase um ano depois, a cana crescida era cortada e transportada em barcas ou em carros de boi até as moendas. Nas moendas, grandes cilindros de madeira movidos por força animal ou hidráulica moíam a cana para extrair o caldo. Sob a supervisão do mestre de açúcar, o caldo era cozido durante horas até virar um melaço. Ao atingir o ponto certo, o melaço era colocado em formas de barro e as impurezas eram retiradas. O melaço ficava nessas formas até se separarem diferentes tipos de açúcar. Após essa etapa, o açúcar era retirado da forma, mas o processo de branqueamento não agia por igual nas formas. De tal modo que o açúcar era separado em dois tipos, o claro e o mascavo ou escuro. Depois de ficar exposto ao sol por até 20 dias, o açúcar era pesado, empacotado e levado aos portos, onde era embarcado em navios com destino aos mercados consumidores da Europa. Então, gente, vocês viram aí um vídeo onde nós tivemos o entendimento de como acontecia naquela época o processo de produção do açúcar. E agora, o que vocês vão fazer? Agora, vocês vão pegar o caderno de vocês e vocês vão começar a planejar um roteiro para a construção de uma maquete. Com qual material você fará cada construção? Que materiais vocês vão usar? Qual o tamanho, a forma e as cores que vocês vão utilizar para poder fazer essa maquete? Dê aves à sua imaginação e registre tudo o que vocês puderem, né? Analisando sempre, é claro, obviamente, os materiais que estão disponíveis na casa de vocês. Pode utilizar a caixinha de fósforo, papelão, palito de picolé, palito de churrasco. Vocês vão escolher os materiais que vocês vão utilizar para construir essa maquete. E no sábado, aí a gente retorna a esse trabalho. Combinado? Então, façam aí esse roteiro e no sábado será o dia em que vocês irão construir essa maquete. A prova é ficando por aqui, certo? Façam as atividades direitinho, organizam o material que vocês vão precisar para o sábado. Quero fotos, fotografem as maquetes de vocês. Envie para as professoras de vocês, certo? Com certeza, vocês devem estar tendo contato aí pelo WhatsApp. E se vocês forem postar em rede social o material que vocês fizeram, não deixem de marcar a Seduc, certo? A Seduc e as escolas de vocês que tiverem também redes sociais. Tá bem? A prova ficando por aqui. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí